Deixa eu mudar de assunto e fazer uma pergunta a você, meu amigo, que está em casa. Já percebeu que mesmo sem ser cliente de alguma marca ou de algum banco, muitas vezes uma empresa já tem os nossos dados? Às vezes o telefone toca, é alguém te oferecendo algum serviço e já tem informação até demais sobre você. Isso acontece porque, viu? Muitas informações pessoais nossas são comercializadas por aí, o que é um absurdo danado, né? Mas uma lei aprovada no Senado deve trazer mais segurança pra gente. Vamos ver como é que funciona. Transitar pela internet, baixar aplicativos, são atitudes comuns em tempos onde é possível fazer praticamente tudo de forma virtual. Mas essa liberdade pode ter um preço alto. Quem nunca recebeu uma ligação de uma empresa que nunca consumiu, ou então um e-mail ou correspondência, parabenizando pelo aniversário. Hoje em dia, nossos dados, como telefone, endereço e até as informações bancárias, estão sendo comercializadas na internet. Foi o que aconteceu com a Denise. Foi ela dar entrada nos papéis da aposentadoria e pronto. Antes mesmo da aprovação, empresas de crédito consignado já estavam ligando pra ela. Vaza, de alguma forma, os dados pra essas empresas e elas ficam depois que nem uma sarna em cima de você, tentando fazer com que você faça um empréstimo a todo custo. Então, assim, se cai numa pessoa um pouquinho mais esclarecida, é bem, mas se cai numa pessoa que não tem tanto conhecimento, faz o empréstimo. Para assegurar que usuários e empresas tenham mais cuidado com os dados confidenciais, uma lei foi aprovada no Senado Federal para regulamentar o uso e a coleta. Segundo esta especialista em direito digital, os países da União Europeia já têm uma lei que regulamenta essas informações. E no Brasil, essa discussão demorou 10 anos. As empresas precisam ter essa preocupação de informar os seus usuários sobre a coleta dos dados que será realizada, mas também se preocupar, do ponto de vista técnico, em como esses dados vão ser armazenados e como eles vão ser protegidos. A medida tem um objetivo mais preventivo, já que é frequente o ataque de hackers ao banco de dados de grandes e pequenas organizações. Já para o público em geral, fica o alerta. Nem todas as informações precisam ser colocadas nas redes sociais. Evite informações que possam comprometer, de alguma forma, a sua vida pessoal e profissional. Mantenha sempre todas as configurações de privacidade, sobretudo das redes sociais, ativadas. E cuide para que você não seja vítima desse tipo de situação que muitas vezes acaba trazendo grandes prejuízos para a pessoa. Tem que tomar também cuidado quando você vai preencher aquelas fichas que te oferecem download de livros gratuitos ou então acesso a alguns cursos gratuitos na internet. Lá eles pedem às vezes CPF, RG, comprovante de endereço com os dados ali do endereço de um site que você nunca viu, por isso tem que tomar cuidado. A lei ainda não está em vigor porque precisa da sanção do presidente Michel Temer, mas ainda não há um prazo para que isso aconteça.